Música Pra começar o Achamos em Minas de hoje, escuta só que som lindo! Esse som é de um instrumento que nem todo mundo conhece, eu particularmente não conhecia, e a sua sonoridade é bem relaxante, tudo a ver com esse ambiente aqui. E não é à toa que o nome dele é disco harmônico. Você tá ouvindo, né? A musicalidade é linda. Mas o que é mais curioso é que dentro d'água ela se torna mais especial ainda. Então, vambora pra dentro d'água! Música Gente, aquele ali é o Miguel Pesucci, e ele que é o construtor do disco harmônico. Olá, Miguel! Primeiro vamos começar contando um pouquinho do disco harmônico, que instrumento que é esse? Isso, então. O disco harmônico, ele é um instrumento percussivo com funções melódicas, harmônicas e rítmicas. Ele possui teclas, e cada uma dessas teclas aqui dá uma nota que é precisamente afinada. Que lindo! Agora uma coisa que me chamou a atenção, tocar na água faz que ele produza uma sonoridade especial, não é? Isso, é. Porque é o seguinte, como ele é um instrumento que cada nota, apesar de serem notas isoladas, cada nota produz uma vibração em todo o corpo do instrumento. Então, quando ele tá na água, a água funciona como um amortecedor natural pro instrumento. Tanto é que quando você toca um instrumento assim, perto do corpo, dá pra sentir a vibração das notas, ele praticamente transmite pro corpo a vibração das notas pela água. Então, as notas elas estão distribuídas aqui de uma maneira harmônica e que seja intuitiva pra quem vai tocar, né? Então, praticamente, é que se você acertar as notas que estão separadas em pares, você já vai conseguir aí fazer um sonzinho legal, bonito. Entendi. Então faz uma vez pra eu ver. Aqui, ó. Entendi. Então vamos lá, vamos tentar. E além da sonoridade, também tem uma curiosidade que chama muita atenção no disco harmônico, né? Que é a matéria-prima. As pessoas têm ideia do que que ele é feito? É, olha, as pessoas costumam se surpreender, assim, quando eu conto, quando elas percebem realmente do que que se trata essa matéria-prima aqui. É uma coisa muito legal. Isso a gente ainda não vai contar. Vamos lá agora, então, pra conhecer como que ele é fabricado e mostrar o que que ele é feito? Vambora! Então, agora chegou a hora de acabar com o mistério. Dá uma olhada de que material é feito o disco harmônico. Pois é, que ele é parte do botijão de gás de refrigeração, né? É um gás que ele é usado em, praticamente, em vários equipamentos de refrigeração. Ar-condicionado de carro, geladeiras, né? Então, esse botijão, ele tem uma válvula que não permite ele a ser reenchido. Diferente do gás de cozinha que você enche várias vezes. Então, ele é descartado como sucata, né? Que legal! E vocês reaproveitaram. Exatamente. Aí, ocorre o processo da reciclagem do botijão. E ele passa de lixo pra um instrumento, precisamente, afinado. Então, agora sim, vestido a caráter, tá na hora de começar. Vamos lá! Então, vamos lá! Então, Miguel, o primeiro passo foi esse. Cortar o botijão. Isso, é. A primeira coisa a fazer exatamente isso é tirar as alças e o bico do botijão, né? Que não vão servir pra nada. Vão ser desenhadas as teclas e cortadas as teclas. E sabe o que é impressionante? Que a gente vendo a produção, parece que é uma coisa tão bruta pra dar origem a uma coisa de som tão delicada, né? É, exatamente. Trabalhar com aço tem essa coisa de ser um processo barulhento, né? De parecer que tá danificando, mas na verdade, não. Então, é tudo muito, assim, feito com muita concentração, com muita precisão. E no final... É mágico, né? É mágico. Sai aquele resultado harmonioso, né? É. Bom, então aqui agora a tecla foi cortada, né? Foi definida que a gente teria aqui um Lá sustenido. Então, o procedimento aqui é verificar num afinador de precisão se essa nota está mais grave, mais aguda ou está afinada. A gente vai verificar, tá vendo? Ela está um pouquinho mais aguda, então eu tenho que cortar ela mais um pouquinho. Aí, o ajuste fino a gente faz com essa ferramentinha aqui. Mais um pouquinho só. Perfeito. Que legal! Aqui, uma nota precisamente afinada e esse procedimento é repetido em todas as notas. Miguel, sabe o que mais me impressionou, nós achamos ainda de hoje? Como que esse instrumento traz pra gente uma paz, uma harmonia, é muito bom, né? É, ele leva harmônico não só no nome, né? Durante todo o processo, eu acredito que a convivência, assim, de quem está com esse instrumento sente que ele transmite muita harmonia, né? Então, realmente, é isso eu que ri no tempo inteiro. É verdade, é mágico. Agora, a gente tem que terminar tocando, né? Podemos? Podemos. Então, vamos lá. E eu vou ajudar. Tchau, 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 tchau.